E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui, G.O. 438, lá embaixo vocês podem ver Goianeses, acabamos de sair ali da usina, carregamos ali um açúcar para a realeza. Aqui tem uma descidinha aqui, que se soltar, não pega nunca mais o caminhão. É, quando você vê o caminhão tá lá em Santa Catarina, e tu tá aqui em cima ainda. Pensa, pensa numa descida. Fomos ali carregar um açúcar na usina Goianeses, para a realeza. Desde ontem, no meio do mato, o caminhão tá tudo vermelho, um poeirão, o banheiro não tinha água. É, bicicleta no banho foi dada com sucesso. O pessoal tá me cobrando muito vídeo aí, ó, Goianeses. Aqui praticamente dá pra ver toda a cidade, né? Não sei se... Se vocês conseguem ver, mas... Pelo vídeo, mas... A olhos nu... Conseguimos ver a cidade inteira. Muita gente perguntando se eu ia voltar a fazer vídeo. Eu falei que tava meio desanimado. Que no... No momento certo eu ia voltar, né? Gente, é assim. A hora que... Que eu... É, a gente tem que querer fazer o negócio. A gente tem que... Que querer, né? Tá em algum lugar, né? Tá com uma pessoa, tudo aí. Então... Então é isso. Os vídeos vão ser feitos. Eu não parei de gravar, mas eu... Mas eu vou gravar... A câmera tá dando pauta. Faz tanto tempo que eu não uso ela. Que ela tá dando... Tá desligando sozinha. E tem bateria, hein? Então, conforme... A gente vai... Vai sentindo, vai querendo gravar. A gente vai gravando, beleza? Tô de olho na câmera, porque... Ela tá desligando sozinha. Tem bateria. Botei ela ontem pra carregar tudo. E é isso aí. Chegando aí em Goianésia. Goianésia. O caminhão tá todo sujo por dentro, né? Até porque... A gente ficou lá... Um dia e uma noite dentro do mato. Naquele poeirão. Não tem... A poeira entra por tudo que ela é banda. Não tem caminhão que não entre poeira. Agora... Agora que eu vou parar lá no Décio. De cristalina pra abastecer. Aí eu quero dar uma geral nesse caminhão. Por dentro aí. Porque eu tô sem cinto, ó. Aí cada vez que diminui a velocidade... Ele... Dá o alerta. Pra colocar o cinto de segurança. É, crianças. Coloquem o cinto de segurança. Tá ligado? Tá ligado? Só que aqui em Goianésia você não pode ir em reto, né? O centro. Se for reto, você vai para o centro. No caso ali, tem que pegar o contorno aqui, ó. Vamos passar na amarela, hein? Na última. Você tá doido? E a polícia ali, ó. Eita. Mais sorte do que juízo, hein? É, e é. Rapaz, você tá com o banco? Eu tinha... Eu tinha dado uma levantada no banco ali. Agora ele tá com barulhinho. Aqui tem uma lagoinha, ó. Onde eu passei aqui. Ainda falei, pode ver que de manhãzinha o pessoal vem fazer umas caminhadas, pá. Aí, ó. O pessoal aí tudo caminhando. Onde eu passei aqui até achei a cidade bem organizadinha, né? Cidade bem organizada, bem sinalizada com as placas, né? Vamos ver, vamos ver, dá-lhe. Aí, ó. É um belo do um lago, né? Bora, tiozinho. Deixa de olhar para a loira, tiozinho. Foco, foco. Não desfoca, tiozinho. Não desfoca. Deixa a loira e a morena. O Rex passa na rua sem olhar para os lados e devagar, hein? Esse caramelo é foda, né? Ó. Cada vez que diminui a velocidade, ele começa a tocar. Hoje, rapaziada, hoje é dia 19 de junho. 19 de junho de 2026. Agora são seis horas e cinquenta e nove minutos. Olha. Mas aí fica difícil, né, minha senhora? Jogando. Aí a minha senhora varre a calçada dela e joga na rua. Dois carros passarem em cima daquela sujeira ali. Vai voltar tudo para a calçada dela ou meio fio dela. E ninguém entende nada mesmo, né? O pessoal também pergunta para mim muito sobre a minha filha, sobre a Isis, né? A Isis, ela deu uma melhora depois do final do ano. Depois de... Ali entre janeiro e fevereiro, que a gente alugou a casa na praia, a gente foi para a praia nas minhas férias, que eu pego férias em fevereiro. E ela... E ela começou a ter uma evolução muito grande. A menina que não levantava a cabeça, que não esforçava para levantar o tronco, que não ficava tão em pézinho assim no tronco. Ela não fica em pé, nem nada, né? Mas a gente vê que ela está mais durinha no tronco. Então, já está... Então, ela está evoluindo muito. Gargalhada, ela ri, ela chora. Ela tem alguns movimentos que a gente percebe que é ela que quer fazer aqueles movimentos. Pois aqui antes não tinha. Então, a gente está passando nesse momento, assim, para um momento muito bom. Muito alegre, né? O galho aqui, ó. Olha o caramelo aí, ó. Dois, hein? Aí é a gangue, né? Dono da rua, né? Ninguém sentou na rua e ninguém tira ele. Então, voltando para a minha filha. A gente está muito contente. Graças a Deus, graças a oração de todos. Graças a... As energias boas que as pessoas mandam. E isso... Não tem como eu pagar a todos. Não tem dinheiro no mundo que pague. Mas é isso. Graças a Deus aí... Aí está muito, muito bem. O cara do golzinho passou a vinte por hora. Olha lá atrás, ó. Está dando bola para ninguém, né? Deve ser meio que já o centrinho, ó. Então, tipo assim... A gente nunca deixou de acreditar nela. Toda vida a gente levava levando ela em médico. Toda vida fazendo exame. Toda vida correndo atrás. Claro, mais dessa parte sim. Mais a minha esposa. Ela sempre correndo atrás. Nunca desistindo. A gente sempre acreditando. E graças a Deus, né? Hoje a gente... Muita alegria. A gente vê os resultados, né? E esforço dela também, né? Que... Às vezes ela vai para a fisioterapia. Ela chega ruim. Chega... Chega cansada. E a gente vê que para ela é um esforço muito grande, né? Coisas poucas. Coisas fáceis para nós. Como... Pegar um objeto para ela é... São coisas assim... Que exigem, né? Um esforço muito grande, né? Mas é isso. Graças a Deus ela está bem. Ela está... É uma alegria agora chegar em casa. Porque agora tem o sorriso. Tem a gargalhada. Antes era uma alegria também, né? Mas agora... Cada dia se torna muito mais... Em ver o desenvolvimento dela, né? E... Muitas... Fui muito criticado. Muitas das vezes por... Por trabalhar muito. Por... Muitas pessoas falavam... Ah, nesse momento, né? Momento de ganhar dinheiro. E sim de... De estar em casa com a mulher. É... E as pessoas... Na nossa... Na nossa cabeça lá em casa. É... Cada um tinha a sua função, né? Porque... Querendo ou não, as coisas... São caras. São caras. A despesa lá em casa é cara. É muito cara. Então... Nunca faltou nada a países. Nunca... Ela precisou de um médico e... Dizia assim... Não temos dinheiro pra pagar o médico. Tinha dinheiro. E... E graças a Deus... A gente foi criticado por trabalhar bastante. E hoje a gente viu o resultado. Que nunca faltou um tratamento. Nunca faltou um remédio. A mulher sempre correndo atrás. Com ela. E... Isso... É mérito da minha esposa. Que nunca desanimou. E sempre tava lá. Correndo atrás. Indo atrás dos medicamentos. Indo atrás de prefeitura. Indo atrás de... De... De pesquisar. Qual... Qual era o melhor remédio. Qual era o melhor tratamento. Né? E... Funcionou assim. E hoje... Eu vejo... Que a gente fez a coisa certa. A gente garantiu... Uma estabilidade financeira. Eu trabalhando. E a minha esposa... A parte... Pé de fábrica. Né? Mesmo. A parte... Que era correr atrás de... De tudo pra ela. De correr com ela. Então... Eu tenho muito orgulho. É... Por... Por alguns... Assim... Por alguns momentos... Eu até achei que eu poderia estar errado. Que... 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 Que eu realmente... Não devia trabalhar tanto. E ficar por casa mesmo. Mas... Vendo toda essa evolução dela... É... Eu acho que a gente fez a coisa certa. Acho que a gente... Acho que a gente... Que a gente... Fez... Tá fazendo um bom trabalho. Continuamos fazendo um bom trabalho. E... Correndo atrás... Da felicidade dela. Tudo que a gente faz... É pra isso. É pra felicidade da Isis, né? Então é isso aí, rapaziada. Estamos indo aqui. Essa aqui é a... GO... 080... GO 080... A gente vai pra Jaraguá, parece. A cidade lá na frente. Daí... Jaraguá... A gente pega um 5.3... Sentido... Anápolis. E é isso aí. Abordamos bastante tema aí... Para o... O retorno dos vídeos, né? Retorno não. Que... Agora vai ser assim. Talvez... Domingo que vem não tenha vídeo. Talvez no outro já tenha. E assim a gente vai levando. Beleza? Bora que bora. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Cidade de... De... Goianápolis. Não. Goianésia. Já ficou pra trás. Bora que bora. Vamos que vamos. Que Deus venha abençoar todos. Venha aguardar nós todos aí. Bora. Bora que a boca não é boa. GO 080... Bora. Realiza é logo ali. E... Tudo de bom. Fui. Vamos ultrapassar aqui, né? Vamos fazer essa ultrapassagem. Que vocês gostam de ver ultrapassagens. Críticas. Ultrapassagens. Para ser comentadas. Ó. Tudo dentro da faixa. É. Tá ficando bom. Bora. Grande abraço a todos. Tudo e bom. Fui.